Isso é João Gomes, é pra mexer com o coração Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importam as costas e não alcançam Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico a lei da história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não de paz Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão E o telefone na minha mão Bora meu amigo Valnei, Mangueirabá Forro vídeos É pra tocar meu coração Wilker Rídeos, música Eu sou a João Gomes Falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Sucesso Sucesso, rapinha, big love Escuta aí, meu irmão Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um seu Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor É tudo em um seu Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor É tudo em um seu Esse amor Esse amor Oh, 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 oh Sempre lhe pertenceu Equipe da B.O.A. Jugações Rodrigo Cireira e Bebeira Mandado da Loura, meu irmão Alô, Recova Piseiro Cariri Escuta aí Vai começar o repertório De Giovanni Edson Alô, Giovanni Vai mexer com o coração Como pode ser Gostar De alguém E se tal alguém Não sei se eu Fico desejando Nós Gastando Mas Pudo só postal Mais ninguém Peço tanto adeus Para Esquecer Mas Só de pedir Me Lembro Minha linda flor Meu jardim Será E meus melhores beijos Serão Seus Sinto 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 Que você É Ligada A mim Sempre que estou Indo Volto Atrás Estou Em treca Aponto De Estar Sempre Só Esperando Um sim Ou Nunca Mais Mais É Tanta Graça Lá Fora Passa O Tempo Sem Você Mas Pode Se 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 Amado E Tudo Acontecer Tênis História Alô Ville Meu amigo Luquins Chama Chama Alô Massal Meu irmão Você tem a senha Alô Minic Onis Meu irmão Calão Da Muganga E toda Galera De Ouro Branco Alagoas É Tanta Graça Lá Fora Passa O Tempo Sem Você Mas Pode Se Ser Sim Amado E Tudo Acontecer Quero Dançar Com Você Dançar Com Você Quero Dançar Com Você Dançar Com Você Quero Dançar Dançar Com Você Quero Dançar Com Você Dançar Com Você Quero Dançar Vaiá, 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 pegada de vaquio Vaiá, 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 cada de vaquio Isso é João Almeida Eu duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar lá que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar pra dancer sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dá a mão Tapajós, produções Fora as caixas de sal Isso é João Almeida Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar lá que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar pra dancer sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece os problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem, que tá tudo bem Esquece os problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Estude Arine Music, Boriagno, meu composto moral Bora lá, ateliê da voz Prefiro na pegada de rock Eu convido você a viver Isso é, João Gomes, é pra mexer com o coração Palavras não bastam Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Bora, mandinha, esta vez É o nome do Gações, Gabriel CDs Tamo junto misturar Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Eu te dedico Além da história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não de paz Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Bora meu amigo Valdei Mangueirabá Forró vídeos É pra tocar meu coração E o telefone na minha mão Eu sou João Gomes Falando de amor Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um céu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Sucesso afim, big love Escuta aí, meu irmão Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Esse amor Que é tudo em um céu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Que é tudo em um céu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor É tudo em um céu Esse amor Sempre lhe pertenceu Equipe da Viola de Vulações Rodrigo Sirene e Pedreira Andrade da Loura, meu irmão Ei, 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 ei Alô, Recoba Piseiro Cariri Escuta aí Vai começar o repertório de Giovanni Edson Alô, Giovanni Qual é o livro tem Que não tem hipot Baixeiro Como pode se gostar de alguém Esse tal alguém não seдержiu Fico desejando nós, gastando mapo do sol postal, mais ninguém Peço tanto adeus para esquecer, mas só de pedir me lembro Minha linda flor, meu jardim será e meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim, sempre que estou indo, volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só, esperando sim ou nunca mais E é tanta graça lá fora, passa o tempo sem você Mas pode sim ser, sim, amado e tudo acontecer Alô, Vila, meu amigo Luquinhas Chama, me chama Alô, Massal, meu irmão Cê tem a senha, velho Alô, Minic, Onis Meu irmão, Caônio da Muganga E toda a galera de Ouro Branco, Alagoas É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você Mas pode sim ser, sim, amado e tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Quero dançar Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Lá, 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 lá Pegada de vaqueiro Lá, 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 lá Pegada de vaqueiro Quero dançar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá lá Lá, 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 lá lá Lá, 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 lá lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada de vaqueiro é quem te deixa louca Pegada de vaqueiro Bora Giovanni, Bora Massão, Bora Nilção, meus companheiros Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas eu sei se se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa Aí cê vai Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Pegada de vaqueiro O soljão de todos é sua música É que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu quero ser um rock nem horror E vim demorar no avó que nada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Chama Só pra tirar a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejado eu tô num beijo Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Pula Eu quero ser um rock nem vovô E viver por amor A vaquejada chama Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá cê vai ver boi rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo seus braços Eu vou paga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Pula Quero ser um rock nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Meu Renato Gomes Marca vem ensinar, vem Lá, 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 lá Isso é a pegada de vaqueiro O João Gomes tá na voz Do lá cê vai ver boi rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo seus braços E viver por amor a vaquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Pegada de vaqueiro Isso é a pegada de vaqueiro Não vou estar na voz Isso é a pegada de vaqueiro Não vou estar na voz E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu ofensão Tá machucado demais No meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vejo online Você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Nem me fazem parar de sofrer Meu irmão Meu irmão que é um compositor Meu irmão que é um compositor Meu irmão que é um compositor Isso é João Gomes Falando de amor Você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu ofensão Tá machucado demais O meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Tô com saudade Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Tô sem você Eu te vejo online Você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer Parar de sofrer Isso é João Gomes Falando de amor Bora Granda Penzinha Bora Gustavinha Tamo junto Isso é João Gomes Falando de amor Eu só quero te tirar de tempo E não tá nem aí Pro que tu tem no coração Baby, eu não tô nada De brincar de sentimento Tu já sabe muito bem Que eu tô na intenção Eu quero te levar Pra viver um ano cedo Vamos para a praia Tomar caldo e litrão Vou te dar carinho Vou te pegar no talento Só preciso de um momento Da sua atenção Tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo Que eu não sou feliz Você me falou Que tá vivendo mal E que nunca deixou De pensar em mim Tantos desencontros Na cama Com outros Pensando na gente Que tontos Que loucos Paga todo e vem Que a gente ainda Pode ser feliz Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele Logo do coração E você toma Onde vira Minha vaqueira Me apresenta Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele Logo do coração Bora meu comparto Marçal Isso é pegada de vaqueiro Toda galera do Edsona Rural O tempo passou E eu me sinto mal Já faz muito tempo Que eu não sou feliz Você me falou Que tá vivendo mal E que nunca deixou De pensar em mim Tantos desencontros Na cama Com outros Pensando na gente Que tontos Que loucos Larga todo e vem Que a gente ainda pode ser feliz De novo Vem a cama Se você toma Onde vira Minha vaqueira Me apresenta Pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele Logo do coração E você toma Onde vira Minha vaqueira Me apresenta Pro seu pai Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele Logo do coração E você toma Onde vira Minha vaqueira Me apresenta Pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco Dá um fora nele Vai expulsando ele Logo do coração Dá para se Paraná Na cidade Manda Vem lá Vem lá Não muda Esses Vem lá Vem lá Segunda Lira Vem lá Você pode Vai Pá Pra Vem lá Vem lá Vale Vem lá Vem lá Vai Bora Rafinha Big Love, meu irmão Isso é João Gomes falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre me pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão desse amor Que é todo em você Esse amor Sempre me pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Esse amor ainda é seu Sempre me pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é todo em você Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Essa é a pregada de Raquel Bora, mande a insta-vídeos Bora, ou eu, quem? Vídeos nos cais Tamo junto E como pode se gostar de alguém E se talvez não ser seu Fico desejando Nós Gastando Marcos do sol postal Mas ninguém Peço tanto a Deus Para esquecer Mas só de pedir Me lembro Minha linda flor Minha linda flor Meu jardim será E meus melhores beijos Serão seus E é tanta graça Lá fora Passa o tempo Sem você Mas pode se Ser Amado E tudo Acontecer Pegada Pegada Devo aqui Repertório Jornal E é tanta graça Lá fora Passa o tempo Sem você Sem você Mas pode se Ser Amado E tudo Acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Pegada de vaqueiro João Gomes tá na voz Top Eventos, Tapajós Produções Foram meus dancamentos, meu irmão Oxe, fi Uma lágrima caiu No travesseiro eu senti De repente um vazio Levante quando lhe Enfrente a morterá Você quase não acreditei Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você É teu amor Contei estrelas no céu Fui ver o mar e o sol nascer Esperando por você Tudo o que mais queria Era de volta ao seu amor Que você voltou Eu te amo, me abraça Não aguentava mais Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Só você É teu amor Bora, Rui Vou rodar tua perversa Essa aqui é do seu tempo Irmão Pegada de vaqueiro Essa é por vaqueiro que tá apaixonado Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Meu coração tá apaixonado Esse é o João Gomes Eu parei de viver 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.